Caracterizador, visagista, maquiador, enfim. Eu brinco de montar essas figuras no teatro, na televisão, no cinema. Já que temos um lote circo, esse nordeste imagético que o Suacionário nos apresenta, nós estamos brincando com formas. São símbolos que nós colocamos no palco, que qualquer desenho, tanto de figurino, quanto de maquiagem, de cabelos e de cenários, resgatam alguma coisa dentro do espectador. O desenho todo que nós estamos fazendo, de caracterização, é mais teatral. Vamos transformando isso em formas. Sultana é, pra cima, solar, vermelha. O sol nordestino, quente, quente. E a velha, já branca e pra baixo. São símbolos, pequenos símbolos, mas com formas teatrais. São atores de uma formação, de uma verve, eles pulsam. Então é um ator que carrega a caracterização, que carrega a maquiagem, que carrega o figurino, que carrega o todo em volta. São atores intensos. Trabalhar com eles é sempre uma delicia. Tchau. 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 Tchau.